FIBI, sua roupa de Ladybug está super linda! Haha Groovy, seu Cat Noir também está demais! Espere aí, por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso! FIBI, grande ideia! Missão de super-heróis, limpar o parque! Muito bom, crianças! É triste ver as pessoas jogando lixo no chão e na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclá-las. Hum, mais um pouquinho! Quase! Cuidado, FIBI! Não! Groovy, ajude ela! Cristiano? Haha! Bom trabalho, Groovy! Crianças! Vocês tem que tomar mais cuidado! Não se preocupe! Tenham a ideia! Venha, Groovy! Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano! Haha! Atenção, crianças! Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão! Temos que reciclar! Não devemos jogar lixo no chão! E sim, colocar nas lixeiras corretas! Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo! Obrigado a todos vocês, crianças! Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte aos seus pais como deve ser feito e depois... É só tentar! Parece um jogo! Muito bem, crianças! Adoro mergulhar! É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água! Olhe só quantos peixes! Olhe! Uma estrela do mar! Que linda! Haha! Tiri! Procurando sereias de novo? Sereias... Hum... Não sei! Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar! Gibi! Sereias... Não existem! O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere! É um tubarão bebê! Cadê os pais dele? Não se preocupe! Vamos ajudá-lo a encontrá-los! Missão Submarina! Encontrar a família Tubarão! Nossa! Um peixe palhaço! Vamos perguntar pra ele! Ele está com um peixe cirurgião? E uma tartaruga! Haha! Como no filme Procurando Nemo! Talvez eles saibam alguma coisa! Dori! Você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade! Bom, nem sempre! Haha! Cavalos marinhos não são lá muito ágeis! Estamos aprendendo muito sobre animais hoje! Vamos perguntar se eles viram tua família Tubarão Bebê! Com licença, senhor Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora Golfinho, viu algum tubarão? Senhor Peixe Espada? Água Viva? Baleia? Não! Não se preocupe! Peixes têm memórias muito ruins! Tenho certeza que algum deve ter visto! Só não se lembre! Vamos ter que procurar pistas! Olhe! É uma rede de pesca? Hum... Parecem assustados! Vamos dar uma olhada! Olhe! Olhe! Tubarão Bebê! Tubarão Bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido! Vamos precisar cortar a rede! Mais rápido! Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim! Estrela do Mar? Caranguejo! Muito bem! Peixe palhaço! Como Nemo e seu pai! Ótimo! Peixe cirurgião! Tartaruga marinha! Elas vivem mais de 100 anos! Cavalo marinho! Que lindo! Água viva! Cuidado com elas! O inteligente golfinho! Baleia enorme! Tubarão! Que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes! Tartaruga marinha! Ei! Estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial! Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy! Essas coisas não servem para ir à praia! Não, Groovy! Primeiro tem que passar protetor! Não quer se queimar, não é? Olha! Como a Phoebe! Então eu montrei no presente! Hã? Ah! 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 igi! Aliás, ela torna mais papelão! Je encontrei em bicoza! Ah! 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 O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? Péu! Ei, crianças. Acho que estão chamando vocês. O que é isso? Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transfor... Não seria mais fácil se simplesmente se trans... Groovy. Sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei! Onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza, Groovy também quase acertou ele. Criança, lembram-se do que o filho está acontecendo? Criança, pegam-se. O que é isso? O que é isso? Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos, Frankenstein, Joker, Michael Jackson, um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy! Maior! Maior! É assim que gosta. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops! Você vai criar um portal mágico. Groovy! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... sei lá, uma chupeta. Groovy, olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram. São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah não, outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Fiby adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quero adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops, o que você está fazendo? Pops, abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia. Um pterodáctil. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauros seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes. É isso mesmo, Pops. É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodactylos. Oh, e acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau! Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. Oh, que bonitos quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groove não vai resistir. Não, Groove. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groove. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Oh, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Não tem forças. Uau, Groove. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Está dormindo, está dormindo Irmão João Irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Din, din, dom Din, din, dom Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os senos a tocar 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 Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Din, din, dom Din, din, dom Os senos a tocar A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora pela cidade Soa mamãe de chuchuchu, chuchuchu Sua mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, U, P Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC e vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, U, P Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC e vou cantar com você Agora eu sei o ABC e vou cantar com você